Bom dia pessoal, quem vim pro lado de cá, ó, como é que tá aqui a BR O rio aqui deu uma estourada aqui, ó Olha aí, ó, do lado da BR, ó, quem vem de Natal em São José, ó, como é que tá aqui, ó A água invadeu a pista, pessoal, não tem nem condição de você vir de Natal, você vai ter que pegar a pista da contramão Olha aí, ó, como é que tá aqui, ó, São José, muita água, água, água mesmo, não tem nem condição de passar carro Quem vem de Natal e começou a relampear aqui, viu pessoal, quem vim pro lado de cá pode desistir E hoje aqui, ó, o carro aqui hoje, ó, muita água, os caminhões tudo parado aqui na BR, não tem nem condições E o trânsito aqui tá tudo na contramão aqui, ó, ó, tudo na contramão aqui, ó Tem que ter cuidado, pessoal, ó, aqui tá tudo na contramão, cheio A BR aqui só Deus na causa Destino que vai pra São José saindo pra Goianinha, ó, não passa não do lado direito não, viu Tem que pegar a contramão Tem que pegar a tabarta aqui, ó E aí Tem que pegar a bolha, vou pegar a tabar aqui